salve salve rapaziada june mod mais um vídeo com vocês esse vídeo de hoje galera eu quero tá só mostrando aqui pra vocês aqui que infelizmente ocorrendo e não deu pra filmar do começo mas tá só mostrando aqui pra vocês o que aconteceu aí com um membro do comando base um tal de fatality wed como vocês podem ver aí no vídeo fatality wed me chamou pra uma treta aqui na base tá eu e alguns membros do comando esse bizonho aí também é membro do comando beleza tá deixando salve aí pra o fábio o líder aí também eu te peguei de novo tamo junto brother o outro líder aí é o bizonho que é o edivaldo e outro líder lá o moleque do carro que tá estuprando ele lá já também chamou o moleque do carro também tá estuprando também beleza rapaziada tá deixando salve pra eles pra eles aí então me chamou pra uma treta 30 quilos cometeu mais suicídio do que tudo então eu vou deixar pra vocês aí todas as fotos as mensagens que ele me mandou dizem que eu tava usando mod e não é muita coisa muita coisa muita coisa então eu só espera aí entrou mais um tiago e ong comando base beleza então só peço a vocês aí galera que vocês deixam um dedo aí metem o dedão aí no like e compartilha compartilha se não for inscrito se inscreve no canal beleza rapaziada vamos bater a meta aí dos 500 inscritos aí eu poder tá fazendo sorteio tamo junto rapaziada é nós falou e fui aí galera comando base aí ó atacando virei o pé daqui beleza rapaziada vou travar beleza lá vou travar os dois que tá ali ó tô filmando de qualquer jeito galera porque foi uma coisa bem rápido aí comando base dois raquezinho lixo 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 dois não sei se é né mas pelo menos esse fatality wed aí me chamou pra pôr uma treta aí tomou cura e agora tá querendo travar beleza depois eu mando as fotos pra vocês aí beleza rapaziada tamo junto falou e fui eu e aí e aí